Aí ó, graças a Deus mais uma chegadinha com sucesso aqui no Cajamar City. O mercado livre de Cajamar que é gigante, cara. Cê tá doido. É pra me encostar ali na doca agora pra jogar pro chão. Aí eu vou carregar aqui mesmo. Aí só que pode dar entrada só depois da... Acho que é as 10 ou 11 horas. Não sei, eu vou me informar depois. Mas lá no Contag, lá a pipa é... 9 horas já dá pra pipar o que é recorde já. Pra carregar. Aqui eu não sei se é 9 horas também. Sei lá, vamos ver. Vê como é que vai ser. Descarregar é sempre rapidão. No máximo 1 hora pra descarregar, pra ser bem demorado. Aí descarregar aqui. Ou lá pra baixo, lá tem um postinho lá embaixo. Como é um negócio, eu acho, sei lá. Ou ficar aqui mesmo. Falei no bolsão aí e não perdi a vaga e tudo certo. Um salzão, velho, de rachar o beijo aí. Tu é louco. Segue o flux, segue o flux. Não pode fazer outra passagem. Isso é 20 km por hora e sem ultrapassagens. Você tá doido. O cara mandou me postar na doca 270. Quase que dá a minha unidade, 271. Aí dava boa. Aí dava boa de boa. Vamos, fio. Está 10 por hora. Pode botar ali então ainda. Será que tem gerador? Se cortar a luz não para carregamento, não para nada, né? Fala, meus amigos. Estamos aí começando mais um vídeo no canal do Morelo. Perde-feira. Morelo Bauzeiro Freestyler. A orelha nem suja não tá, mas eu gosto de ficar coçando. Até machucar o ouvido e sair sangue. Já aconteceu isso. Estamos aqui no Cajamar. Descarreguei ontem no Mercado Livre ali, só que eu ia carregar. Mas minha carga deu em frutífera. Aí vocês me perguntam, o que é em frutífera? Nem eu sei o que é direito. Só sei que em frutífera é quando... Frutífera, até pelo que eu sei, digamos assim, é quando acerta a carga do Mercado Livre. Daí tipo, ó, eu ia carregar por uma transportadora tal. Daí eles não tinham caminho aqui. Daí quando acontece assim em frutífera é porque chegou um caminhão da transportadora. Daí tipo, como eu ia ser carregado, ia ser terceiro, né? Daí eles deixam o cara ali e carregam o caminhão deles. Até pelo que eu sei é isso. Se não for isso e alguém souber o que é, bota aí nos comentários. Mas até pelo que eu sei é isso. Cancela a carga. Os caras tão cortando grama ali e tá soltando pedra aqui, ó. Vai dar o dia aí, ó. Ah, aí temos aí, ó. Uma guarda de sair uma carrada. Os caras tão metendo um corte de grama cabruloso aí, ó. Tá um calorão. Ah, eu queria achar uma torneira, mas eu não achei. Lá dentro do Mercado Livre não tinha torneira. Achar uma bica d'água aí pra lavar as rodas. Se lá naquele morro estivesse escorrendo água lá, ó, que tem esse caninho, eu ia lá encher meus galão pra lavar as rodas. E minhas rodas de tanque não tão tão sujas, né? Elas tão só com aquela poeirinha lá. E eu tô me agoniando já. E eu tô sem pretinho também, ó. Tem que comprar um pretinho. E temos aí, na guarda de uma carrada. Certo? Hoje briga a carrada pra nós. Pra Curitiba arrumar o carro, terminar de arrumar o que nós comecemos. Isso aí tá tudo por uma carrada também, ó, com certeza. Cê tá doido, meus amigos. Ui! 38 graus, meus amigos. 38 graus. Ó, e o tempo hoje não tá pra brincadeira. Cê tá maluco, véi. Carrada, cantou? Tô à liberdade. Carrega lá no Cajamarca. Cajamarca, eu tô no Cajamarca. Vou fazer uma coleta amanhã cedo lá no... Aqui no Franco da Rocha, ali no CEDA, no Franco da Rocha. Amanhã cedo e fazer uma aqui no Cajamarca. Duas coletinhas. E eu descargar lá no... No Ponta Grossa, lá. Cê tá doido. Aí vamos... Aproveitar que tá calor. Vou lá pro... Pro CD lá do Cajamarca. Eu nunca fui lá. Eu sei que aqui no... Do... Do... Do Cajamarca, não. Oh, caramba. Do Franco da Rocha. Vou lá pro CD do Franco da Rocha, lá. Porque aqui no Cajamarca, eu sei que não tem torneira pra lavar as rodas. Lá no Franco da Rocha, eu não sei também se tem. Mas com certeza deve ter. Eu mandei mensagem pro Dariel perguntando se tinha ou não. Ele também respondeu, Lazarento. Aí eu vou pra lá pra... Pra... Esperar lá já, né? É pertinho aqui da... Da 15 minutos daqui lá. É 7km, 7, 8km por aí. Aí... Eu já vou pra lá. Vai que tem torneira lá, né? Eu já lavo as rodas e coisaradas. Tomo um banho de balde e de torneira pra refrescar. Cê tá doido. Aí amanhã cedo... Fazer a coletinha ali. Com certeza daí eu vou fazer ali. Vou voltar pro Cajamarca e daí vai carregar só de noite, né? Quase certo que sim, né? Aí vamos ver, né? O que que vai dar. Aí amanhã é... Tinta? Tô perdido, cara. Hoje é quarta e amanhã é tinta. Ó, amanhã é tinta já. É, descarrega a sexta-feira. Valei, tem que arrumar esse caminhão. Mas esse pelo aí. E... Talvez carregue alguma coisa no final de semana. Nossa, semana que vem, né? Aí vamos ver. O que que vai ser? O que que vai ser de nós... Os... Os inscritos, né? Em esse lugar eu gravo assim, né? É os inscritos. Se ele tá maluco. Só pra tomar uma coquinha bem pesada. Aí veio mesmo o carro, ó. Então podia esperar uma mulher, né? Filão do câncer. Então, galera. Cheguei aqui no... No Franco da Rocha. Franco da Rocha. Franco da Rocha. Cê tá doido. Pensa num troço... Que é organizado aqui. Eu tinha passado aqui, eu já tinha visto esse condomínio aqui de barracão. Só que não... Nunca tinha entrado aqui dentro. Primeira vez que eu tô vindo aqui. E o troço é organizado. Bah. Tem a salinha pros motoristas ali. Tem o estacionamento aqui. Aqui a galera do... Do... Do mercado livre não chama de estacionamento. Chama de bolsão. Pô, a galera ali. É o bolsão. É só lá, guarda lá no bolsão. É o estacionamento. E... Não tá tão sujo, né? Só pegou uma poeirinha. Uma poeirinha que mancha aqui. Ó. Tem alguém bloqueado, não é? Aí eu... Aí eu já fui ali. Vi ali tem o... Tem a salinha do caminhoneiro ali do lado. E... E tem uma torneirinha ali. Eu vou ali pegar uma água pra... Pra jogar nessas rodas. Vou até... Deixar dar uma esfriadinha. Vim de lá aqui dar uma esquentadinha. Deixar dar mais uma esfriadinha. Pra... Pra lavar certinho. Encher meus galões d'água. Tem que aprender a deixar os galões cheios, cara. Daí as vezes eu paro, ó. Quando tá assim, eu acho que eu vou gastar só uns três galãozinhos desse aqui. Olha lá. Que não tá muito sujo. Tem mais uma letra aqui. Tem que conseguir uma tampa pra esse aqui. Que esse aqui eu achei no lixo lá no BH, lá no Contagem. Peguei no lixo, mas não tinha tampa. Vou encher. Esperar dar uma esfriadinha aí na sala. E dá-lhe um grale. Um grale daquele. Com certeza que mais tarde vem chuva, né? Só o tempo. Calorão do cão. Cê tá doido. Vou lá botar minha camiseta antes que o cara venha. E não xingam. Vamos evitar xingar. A gente vai dar um diesel na tempo. Sai tá doido. Tá doido.